Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez tindolelê, outra vez tindolá-lá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez tindolelê, outra vez tindolá-lá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez tindolelê, outra vez tindolá-lá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez tindolelê, outra vez tindolá-lá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez tindolelê, outra vez tindolá-lá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez tindolelê, outra vez tindolá-lá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez tindolelê, outra vez tindolá-lá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez tindolelê, outra vez tindolá-lá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez tindolelê, outra 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 vez tind